Uma estante contém 30 livros de romance subliano, 20 livros de biografias e 15 livros de ficção. Se forem vendidos um quinto de todos os livros, a quantidade de livros que sobram na estante, será? Ele quer o que sobra. Ai meu Deus, o problema é de quê? Fração. Por que eu sei que o problema é de fração? Porque está ali a fração, sempre aparece a fração. Técnica R, estudar, revisar e exercitar. Como é que eu faço isso, galera? Fração, eu uso um dos quatro passos MPP. Quatro passos MPP. Beleza? Quais são os quatro passos? Primeiro, saber as operações. Segundo, saber encontrar a fração que falta. Terceiro, dado é dor multiplicou. Quarto, teorema do igual. Como é que eu sei qual que eu vou ter que usar? Aí a gente vem desenrolando aqui na questão. Esse passo a passo eu ensino dentro do nosso curso. Então vamos lá. Qual é o total, galera? O total vai ser 30 mais 20 mais 15. Eu preciso achar o total. 30 mais 20, 60. Mais 15, 75. Então o total representam 75. Show? Aí, ó. Forem vendidos. Ó. Vendidos foram quantos? Um quinto. Opa! Um quinto de 75. Isso que foi vendido. Mas lembra que ele quer o que sobra, tá? Vendido foi o quê? Um quinto de 75. Porque é um quinto do total. Olha aí, ó. Dado é dor multiplicou. Sempre que aparecer dado é dor, você multiplica. Então isso vai ficar, ó. Opa! 65. Tô testando vocês, tá? Tô testando vocês pra ver se vocês estão prestando atenção aí. 65. Isso aí. Vocês estão prestando atenção, né? Vocês estão quietinhos aí, né? Rá! Muito bom! Rá! Pegadinha do malandro! Um quinto de 65. De novo aqui, ó. 30 mais 20 mais 15 dá 65. Então vendidos foi um quinto de 65. O de, galera, você multiplica. Dado é dor, multiplicou. É o terceiro passo MPP das frações. Então isso fica um quinto vezes 65, ok? Um quinto vezes 65. Agora o que a gente faz, galera? Divide 65 por 5. Isso daí vai dar 13. Ah! A resposta é 13. Olha aí, ó. Olha o sério. Rá! E aí é? Pegadinha do malandro. Ele quer o que sobra. Pô, eu tenho 65. Foram vendidos os 13. Quantos sobraram? 65 menos 13. Dá quanto? 52. Acabou. Sem quiri, quiri, corococó. Matei a questão aí. Letra E. Renato, já me perguntaram isso direto. Renato, se você quer ter o nosso acompanhamento do zero para o concurso dos Correios, fazendo parte do seleto grupo dos 5% do MPP Correios, eu vou falar com você agora como. E você vai poder garantir 75% dos pontos da prova. Você vai ter acesso às matérias que representam 75% dos pontos da prova. É metade da prova, mas em termos de pontos. Por quê? Matemática e português juntos contam com 45 pontos. E o total de pontos da prova são 60. Sendo que são 50 questões e 25 são de matemática e português. Ó, nosso curso. Você vai ter no nosso curso, quando eu entrar, você vai ter um curso de matemática básica. Eu vou te ensinar a somar, subtrair, multiplicar, dividir. Você só vai mudar para o curso de matemática para os Correios quando tiver aqui, craque. Depois você vai ter um curso de matemática para o Correios com todo esse conteúdo. Curso de português do zero para os Correios com o professor Arnaldo. Inclusive, se não o conhece, segunda-feira que vem vai ter uma aula de interpretação de textos para a IBFC com ele. Tá bom? Um cronograma de estudos do zero ao avançado. Isso mesmo. Você não vai ficar perdido. A gente vai te mandar do zero até o avançado, começando a matemática básica. Cada dia você vai ter a aula, a saber a aula que vai estudar. É um planejamento que você sozinho não faz. Então, dia 1, estuda isso. Dia 2, estuda isso. Dia 3, estuda isso. Suporte, tira dúvidas do aluno. Se tiver alguma dúvida abaixo da aula, tem o suporte. PDF de acompanhamento para você baixar e ir acompanhando a aula. E resumo da aula. O que é o resumo da aula? São todas as minhas anotações da aula. Isso daqui, todas as anotações. Tudo isso, na hora de montar o resumo, é sensacional. Se você falar com a minha equipe agora, só o curso de matemática, o investimento é 327. E só o curso de português, o investimento é 327. Os dois juntos, 654 reais. Cara, pensa no salário que você vai ter. O seu salário é quatro vezes isso. O primeiro, já pagou. Onde você vai investir um valor e vai voltar quatro vezes ele? Lembrando que esse valor é para a vida inteira. Pode ir multiplicando eternamente. Mas a gente está preparando, preparou uma promoção especial por tempo limitado para esse curso. De 654, você vai pagar apenas 12 de 33,76 no cartão de crédito. Podendo parcelar em 12 vezes. Ah, eu quero parcelar em menos vezes, Renato. Na hora da compra, você seleciona a quantidade de parcelos. Tá? E se você pagar à vista, tem um desconto maior. Porque à vista, pessoal, você vai ter dois cursos, os dois cursos pelo preço de um. À vista é 327. E à vista, você pode pagar no Pix e no cartão de crédito. Então, não perde tempo. A minha equipe está colocando agora no chat o link. E se você está vendo a gravação, o link está aqui. Olha, o primeiro comentário. Vai nos comentários. O primeiro comentário tem o link desse curso. Vem, que dá tempo para você continuar. Mas a gente não parou por aí. Já tem essa promoção especial. Vamos melhorar essa promoção? Olha aí, ó. Nós estamos te dando dois bônus. O bônus 1 é um curso de exercícios de matemática para IBFC. Isso mesmo. Uns assuntos para você. E o bônus 2 é um curso de exercícios de português. A gente está te dando. É de graça isso daqui. É que está dentro da promoção especial. Você não vai ter que pagar nada a mais para ter acesso ao curso de exercícios da banca. Você vai estudar com a gente, vai aprender e depois vai exercitar com a banca, tá? Ó, além disso, tem uma garantia de sete dias e um ano de acesso. Beleza? Então, não perde tempo. O link está na descrição. São 12 de 33,76. 33 reais e 76. O que é que tu faz com isso hoje em dia, por mês, para mudar de vida? Ou 327 à vista. Beleza? Então, não perde tempo. O link está aí. É isso. Começou. Hoje é o primeiro dia. Já começa. Amanhã abre as inscrições. Vamos juntos detonar. Tamo junto. Estou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu! Tchau.